Alô galera, nós somos da banda 5% e também estamos ligados aqui na ITV Bom galera da ITV, eu estou aqui com a banda 5% Eu sou a Topeira, Nau, Xanon, Pedrinho, Bruninho É uma banda que quase virou paraense de tanto que eles vêm aqui e tanto o público adora vocês Então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo dessa história Eu queria que algum de vocês me contasse como foi que começou a banda 5% A banda vai fazer 4 anos agora em abril, né? Tudo começou, cada um tocava, né? Já com a banda, com a coisa Bruninho, Xanon e Nau, eles tocavam em uma outra banda, era a banda Zorra Pedrinho tocava com o Netinho, eu tocava na noite voz e violão Só que sempre fomos muito amigos e sempre pensamos, pô no futuro vamos fazer uma banda e tal E aí fizemos nós 5%, criamos a 5%, graças a Deus já rodou no Brasil inteiro E muito bom tocar aqui em Belém porque a receptividade é muito graciosa As pessoas recebem tão bem a gente, a gente fica muito feliz, fiel É sempre lotado o show da gente aqui em Belém, a gente fica muito feliz A gente fica muito feliz, estamos felizes pra caramba de tocar aqui mais uma vez Em Belém, tocamos já em Salinas, né? Que a gente estava conversando que foi um lugar assim que a gente não conhecia Salinas é um lugar paradisíaco, uma coisa que a gente não conhecia Aquele lance de entrar de carro na praia, aquela coisa Todo mundo de biquíni até 4h da manhã, 5h da manhã, de sunga E a festa foi maravilhosa, a gente fica muito feliz de voltar pra Upará Vamos cantar algum pedaço de algumas músicas então? Ótimo! E só você não vê que é Te adoro, te quero, te espero, meu amor, é sincero Só você não vê que tudo que eu digo, que eu sinto é verdade Eu não minto, amo você Aí tem DJ descarado que é Foi um tal de Ai, ui A rocha é uma mãe, aperta o painho Ai, ui Assim No quarto, na cama, eu vou Em cima do sofá, eu vou Na verde da varanda, eu vou Eu vou te namorar, amor E tem a mais nova que é o Cupido, que é Ai, 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 ai Ai, 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 ai Foi o Cupido Que me flechou Quero mais, eu quero mais Sim, maravilha! Papalão Papalão . Papalão . . . . . . . . . E o pai não faz mais essa medida E o pai não faz mais que o papai não Você chega no cara para o selento a caixada E só se vê que o pai não tem que me ligar Papai não, papai não Você fica afuera com a caixada E só se vê que o pai não tem que me ligar Para quem não sabe, eu sou forrozeiro e adoro muito sertanejo Aqui no Cangalha, todo sábado rola forró O melhor do forró, só no Cangalha Vem comigo, vem Olha, casal aqui namorando Olha aí, olha que legal Isso aí, manda ver, manda ver Leva para o escuro, leva para o escuro, leva, leva, leva Olha aí, bicho Isso aqui é só no Cangalha, hein Cangalha, vocês vão ver isso aqui direto Olha aí Manda ver, manda ver Joga pra mim, joga ela pra mim Joga ela pra mim Joga ela pra mim, joga 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 ela pra mim, joga 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 ela aqui, joga Vai, joga, agora Ai Ai, ei, calma O que é que tu fala nessa hora? Não tem nada pra falar Ela tá barrendo o salão Galerinha Essa turma aqui É do Fanáticos do Forró Me conta, como é que surgiu A onda De vocês se reunirem Comitivas Como é que foi que surgiu isso aí? Foi um grupo de amigos Que curtia muito forró E a gente começou a sair junto aí Por longe Montar uma comitiva E hoje em dia tem mais de 100 comitivas E fanáticos do forró E elite do forró São mais conhecidas no Pará Galera, que agita? Tem alguma coisa entre vocês? Tem rixa? Tem alguma coisa? Como é que é? Não, não É pura amizade? Vocês conhecem todo mundo? Como é que é isso? Todo mundo unido Todo mundo unido Todo mundo dançando forró E continue forró de mundo Todo mundo doce Agitando a galera E aí Nascimento da Amulim Poc Poc Cangalha Show Cangalha Show Viu? É cacete A gente espera com vocês aqui É forrózão do doze Valeu Poc 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 Poc